Sim, sem dúvida, em todos os jogos que vamos é para ganhar, é este o nosso lema, é o nosso objetivo, é mesmo isso, é ganhar todos os jogos até ao fim. É claro que hoje é um empate que sabe a derrota, por isso é claramente amargo. O que é que tem entrado ao meu campo, sempre um central de raiz e muito mais adiculado a essa posição? Chegar ao fim, ganhar os três pontos e sairmos dos jogos com as vitórias, isso é o mais importante, o que eu quero é ajudar sempre para a equipa. Na sua ordem que a situação do jogo, como disse, o Tondela não tem feito um bom resultado, hoje se deu mais um empate no último fôlego do jogo, acha que a equipa está preparada para enfrentar a fase final de campeões, em condições de votar pela sua divisão? Sim, nós subimos a fasquia quando chegamos ao primeiro lugar, a partir daí, cada derrota que o Tondela tem é sempre vista com outros olhos, não acho que a equipa tenha estado tão mal assim, a partir daquela fase que nós tivemos boa, de vitórias consecutivas, acho sim que temos sido um bocadinho condicionados e agora sem querer entrar por outros caminhos, mas é revoltante e temos visto que se fizermos uma análise aos jogos, aos últimos jogos, marcar penaltis contra o Tondela é muito fácil e a nossa favor é muito difícil, assim como as pulsões que têm acontecido algumas e isso quer queiram, quer não, condiciona o jogo e muito. E hoje foi aos 90, é uma machadada, 93, pronto, desculpa. Acha que esta parte final do campeonato está a ser jogada também fora das 4 linhas, não só dentro das 4 linhas? Isso são assuntos que não me competem a mim comentar, comento o jogo e os aspectos da equipa, o que se trabalha por fora não vou comentar. Sim, sim, mas foram situações que aconteceram no jogo, propriamente dito, não fora do jogo. Não, não, mas foram situações que aconteceram no jogo. Música Música